Ah, nossa, se você acaba me matando Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Ah, vou valer o mal Me fiz a minha cabeça Nossa, se você acaba me matando Fogir das coisas só pra ver que me jubilhar A luz e as cruzinhos Chora da luz e o Brasil Bote na palma da mão Vamos, que eu saí pra ter a namorada Pra fazer uma velha, mulher da barra Essa menina, toda vez, eu vou sair de casa Toda vez eu consigo, nada só me dará Neste ano, quando eu morro O da minha mente, que sai a minha tia Sorriso e vencer Pra ver que eu faço a sua magia, chutar e colocar Só tem um fim, quando eu der a hora de passar Vou esperar a minha mulher, querendo o banheiro Aí eu quero cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela me vai me sorrir E o dia que peguei um cabalado, nos bateu Aí não dá uma roupa e a roupa não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, vou valer o mal A minha cabeça sai do nosso Se você acaba me matando Você é mais velho que eu tô imaginando Ai, vou valer o mal A minha cabeça sai do nosso Se você acaba me matando Você é mais velho que eu tô imaginando E eu vou esperar a minha mulher, querendo o banheiro Aí eu quero cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela me vai me sorrir Vai de jeito nenhum E o dia que tem vindo pra balada, tudo vai ser Aí não dá pra ouvir a roupa não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Eu quero ouvir Vai, 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 vai Diz, a minha cabeça sai do nosso Se você acaba me matando Você é mais velho que eu tô imaginando Ai, vou só não vou me arrumar Diz, compra minha cabeça sai do nosso Se você acaba me matando Você é mais velho que eu tô imaginando Ai, vouhar, vim A minha cabeça sai do nosso Se você acaba me matando Você é mais velho que eu tô imaginando É rapidinho Vai, vai, vai Fim A minha cabeça sai do nosso Se você acaba me matando Você nem mais é do que eu tô imaginando Ai, tô amendo nada Fiz como a minha carne é da praia nossa Se você acaba me matando Você nem mais é do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, tô amendo nada Fiz como a minha carne é da praia nossa Se você acaba me matando Você nem mais é do que eu tô imaginando Esse estérfone, esse maíz, parceiro daquele boneco Esse maíz, esse maíz, parceiro daquele boneco Não é assim que eu tava me matando Para soltar a voz de não gritar